Nesse corpo meigo No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Oh namor meu bem má fama Oh namor meu bem má fama Oh namor meu bem má fama Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Oh namor meu bem má fama Oh namor meu bem má fama Oh namor meu bem má fama Hey! 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 Música